A Band vai transmitir o campeonato saudita de futebol a partir de semana que vem. A temporada 2023-2024 está garantida na TV aberta e também na TV fechada. E nesse vídeo eu explico como vai funcionar e por que isso é um sinal claríssimo de mudanças no futebol mundial. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Blog do Alan Simon, canal especializado em mídia esportiva, direitos de transmissão e aqui você sabe onde seu time joga. Até se o seu time do coração for um time da Arábia Saudita. Afinal de contas, a grande novidade da semana é que a Liga Saudita de Futebol fechou um acordo com o Grupo Bandeirantes para transmissão aqui no Brasil em TV aberta e também na TV por assinatura. O Grupo Bandeirantes adquiriu, segundo a apuração do Máquina do Esporte, três jogos por rodada no máximo do campeonato. Esse campeonato começa agora no dia 11, também conhecido como sexta-feira da semana que eu estou gravando e editando e publicando esse vídeo e vai começar com transmissões do Bande Esportes. Mas já, já eu explico como vai funcionar. A notícia foi dada em primeira mão na última terça-feira pelo Gabriel Wacker no site F5 da Folha de São Paulo, foi apurada e depois confirmada pela Bande oficialmente. Ou seja, a Bande é a nova casa do futebol da Arábia Saudita, que como você sabe, está vivendo aí um momento de grande hype em torno das contratações. Cristiano Ronaldo já estava desde o começo do ano, aí tem Roberto Firmino, tem Benzema e outros nomes. Fala-se até numa possibilidade de Neymar ir para o futebol da Arábia Saudita? Não sei, mas já, já a gente fala sobre isso. O fato é, a Bande vai transmitir o campeonato saudita em várias plataformas. Os jogos que forem da Bande aberta estarão disponibilizados também em plataformas abertas na internet, tanto no band.com.br como no Band Play. E isso não vai afetar, imagino eu, o contrato que a Liga Saudita tem de exclusividade em streaming aberto com o GOAT, o canal GOAT. Porque afinal de contas seria apenas um simulcast, que é diferente de você transmitir um jogo de forma exclusiva. Mas isso, cada campeonato funciona de um jeito, cada campeonato tem a sua própria regra para isso. E a Bande já anunciou que vai transmitir sim nessas plataformas apenas os jogos que tiverem na TV aberta. Mas a estreia, como eu falei, é no Band Sports e vai ser nessa próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, com o duelo entre Al-Ali e Al-Hazen. Segundo a máquina do esporte apurou, a maioria dos duelos da Bande, são até 3 por rodada, vai mesmo ficar no Band Sports. Então a imensa maioria é da TV fechada e não da TV aberta. Por quê? Porque a Bande vai procurar encaixar o campeonato saudita como um espaço fixo na sua grade. Ou seja, serão transmitidos os jogos em TV aberta, que acontecerem aos sábados, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Quando não houver a possibilidade, quando não existirem jogos sendo realizados às 3 da tarde, nos sábados, aí a Bande pode vir a pensar em fazer uma grade nova, uma grade diferente, com jogos ao meio-dia. Claro que a gente sabe que os sábados, de vez em quando, tem treinos classificatórios, sprint races da Fórmula 1, então nem sempre vai ser possível encaixar em outros períodos da programação. Quero muito ver também quando tivermos corridas que são na parte da tarde, né? O próprio GP do Brasil é assim, a gente já teve esse ano corrida no Canadá, vai ter ainda Estados Unidos, México. Enfim, vai dar muito pra manga essa história. E aí nas regiões onde a Bande transmite a Série B de forma regionalizada, aos sábados, às 5 da tarde, a gente vai ter aí uma espécie de rodada dupla de futebol. É mais espaço para o esporte na programação. Para quem mora como eu aqui na região metropolitana de São Paulo, aí não. Só o Campeonato Saudita mesmo, depois entro da Atena como sempre. Bom, como vocês sabem, a Bande não terá a exclusividade total da competição. Ela comprou a exclusividade de TV aberta e também a exclusividade de plataforma paga, que vai ser usada pelo Bande Esportes. Mas o canal Gault, que foi recém-lançado aqui na plataforma, no YouTube, está na Twitch, está dentro do OneFootball, está dentro de tantas coisas hoje, né? Facebook e tal. O canal Gault, que é do Antônio Tabet, em parceria com o Ricardo Taves, comprou sim a Liga Saudita. Não tem nada a ver com o acordo com a Bande. Eles vão mostrar os jogos. Inclusive, já tem uma live agendada para a próxima segunda-feira, dia 14, às 3 da tarde, com o Cristiano Ronaldo em campo. O Alnácio jogando fora de casa contra o Al Etifax. Se não me engano, é isso que chama o time. A gente está conhecendo agora o Campeonato Saudita e já já vou falar sobre isso, sobre as mudanças que essa história de Campeonato Saudita na televisão estão representando para nós. Mas vamos conferir, né, como é que vai ser a audiência, se o Bande Esportes conseguirá ter um ganho substancial de audiência na TV Paga. É um canal que dificilmente aparece, ranqueado. A gente sempre fala de audiência do Sport TV, da ESPN, da TNT, que não é um canal de esportes, mas que transmite Champions League. Mas o caminho mais fácil mesmo vai ser a gente olhar aqui no YouTube qual vai ser a audiência do Gault com as transmissões do Campeonato Saudita. Será que o Cristiano Ronaldo vai arrastar multidões para poder ver esse jogo numa segunda-feira, às 3 da tarde? Eu estou achando que sim, tá? E aí é que eu chego no ponto do vídeo, né, as mudanças que isso representa. Por que a Bande é aberta? Por que o Bande Esportes? Por que o Gault? Por que essa galera toda se movimentou, se mobilizou para trazer o Campeonato Saudita? Primeiro de tudo, é a confirmação de uma coisa que eu falo aqui no canal há muito tempo e eu sei que tem gente que até hoje não concorda, não acredita. O futebol de fora, o futebol internacional aqui no Brasil é visto hoje como apenas espetáculo e jogadores. Espetáculos e artistas, né? Você vê para ver o Messi, você vê para ver o Cristiano Ronaldo, você vê para ver o Neymar. Não é à toa que o PSG tinha tanta audiência no SBT na comparação com os outros times da Champions League. Só o Real Madrid é um time que de fato tem audiência própria na TV aberta aqui no Brasil e o SBT naturalmente vai bem quando mostra os jogos dele na Champions League. O PSG tinha uma audiência completamente fabricada pela presença de Messi, Neymar e Mbappé. Não tem conversa. Pode olhar que agora o Messi está na Major League Soccer já no Inter Miami, se o Neymar realmente sair, se o Mbappé realmente sair do PSG, não dá para escolher nenhum jogo do Paris Saint-Germain em Champions League. Se o SBT fizer isso, estará cometendo um erro absoluto. Porque aqui no Brasil, tirando os nichos, os pequenos nichos de torcedores, eu sei que tem torcida no Brasil, torcida na internet, torcida organizada, pessoal que se reúne para assistir jogos do Barcelona, jogos do Bayern Munique, do Borussia Dortmund, de times da Inglaterra, tem torcida do Tottenham, torcida do Liverpool, mas são minoria. O grande público mesmo, especialmente o público da TV aberta, está sempre mobilizado por jogadores. E eu, pessoalmente, eu sempre falo isso, tem coisas que eu falo aqui no canal, que são a minha análise como alguém que está especializado em mídia esportiva. Mas eu tenho a minha opinião pessoal também. E eu lamento profundamente que seja assim. Porque o futebol, na minha concepção, o jeito que eu fui criado, é clube. Futebol é clube, a minha ligação é com clubes, porque clubes permanecem. Clubes não morrem, pelo menos não deveriam morrer. Clubes são centenários, jogadores não. Jogadores têm uma carreira que vai durar de 15 a 20 anos aí, e aí eles vão ser aposentados, vão viver das histórias que vão. Contar, mas não vão mais jogar. Então, eu também não gosto disso. Eu também não gosto desse hype todo na Major League Soccer por causa do Messi, ou então na Liga Saudita por causa do Cristiano Ronaldo, eventualmente do Neymar, já pelo Benzema. Eu também não curto isso. A minha ligação do futebol é com o clube. Eu não vou deixar de torcer para o Palmeiras se ele estiver muito ruim. Até porque ele já esteve e eu não deixei. O flamenguista fanático não vai deixar de acompanhar o Flamengo se o Flamengo não viver mais essa era histórica que está vivendo agora. Ou se o Gabigol sair para outro clube, ele não vai torcer para o Gabigol em outro clube. Pode até eventualmente simpatizar, mas ele não vai torcer para o Gabigol em outro clube. A gente olha para o futebol de fora dessa maneira porque foi assim que o brasileiro foi acostumado. A cultura do futebol de fora foi trazida a nós por isso. Lá nos anos 80, com o campeonato italiano começando a ser transmitido, até a Globo mostrou uma temporada ao vivo em 84, porque tinha brasileiros jogando lá. A gente queria ver o Falcão, o Rei de Roma, o Toninho Cerezo, depois o Zico, enfim, vários jogadores brasileiros que por causa deles a gente assistia aos jogos da Europa. Depois, com a popularização do futebol europeu, a partir do momento em que mais gente pôde ter TV por assinatura e acompanhar a ESPN. Mas na minha opinião, principalmente a partir do esporte interativo, que coloca esses campeonatos na TV aberta, a gente começa a criar vínculos com jogadores de outros países também. Primeiro o Zidane, lá no fim dos anos 90, depois a gente tem outros nomes surgindo, aquele Barcelona que não só tinha o Ronaldinho Gaúcho, mas também era muito admirado aqui por nós, pelo Heitor. Você tinha grandes nomes se apresentando em várias seleções. Com o tempo, as crianças na escola, e eu era dessa geração, a gente começava a entender nomes como Nedved. Pô, todo mundo gostava de ver Tchevchenko, sabe? Eram grandes nomes, sim. E aí vem a era Messi e Cristiano Ronaldo. Essa é a era que muda de vez a forma como o brasileiro olha para os campeonatos lá. A gente deixa de ter um apego exclusivamente a clubes ou jogadores brasileiros e passa a ter fanbases de jogadores como eles. Afinal de contas, são dois dos maiores de todos os tempos. A gente teve o privilégio de ver uma geração como Messi e Cristiano Ronaldo. Mas daí a torcer para o Inter Miami ou para o Al Nasser, por causa de um deles, eu pessoalmente já tenho minhas reservas. Mas eu entendo que há uma legião de torcedores, por mais que seja um nicho, é um público considerável para trazer audiência, para trazer investimento, pode dar dois pontos na TV aberta. E é nisso que a Band está buscando agora com o Campeonato Saudita, com o Cristiano Ronaldo e talvez até o Neymar. Enquanto isso, a Bundesliga, o Campeonato Alemão, que já fez sucesso aqui no Brasil, foi transmitido pela TV Cultura nos anos 90, apareceu em outros canais, e estava na Band até a última temporada, que tem o mesmo time sendo campeão há 11 anos consecutivos, o Bayern Munique, esse campeonato vai se perdendo. Provavelmente até vai conseguir alguma transmissão. A gente sabe, deve fechar com alguém, deve fechar, sei lá, com uma Cassia TV ou com o Wout, um OneFootball, ou talvez encontrar um caminho na TV aberta com a Rede TV, ou mesmo com a TV Cultura. Mas não é estranho que a Band, que tinha esse torneio com ela até agora, não tenha tido interesse na renovação e fez o maior esforço para ter a Liga Saudita não só na TV aberta, mas também na TV paga com o Band Sports, é porque realmente a gente vive um momento diferente. O Campeonato Alemão é um campeonato que não soube se melhorar como produto, que está dominado por um clube só, coisa que brasileiro odeia, e eu acho que esse é o único motivo que faria o brasileirão perder essencialmente o seu público, e não só na TV aberta, porque isso já é uma queda natural, mas enfim, o público interessado, é que se o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Atlético, ou o Corinthians, se um deles ganhasse por 11 anos seguidos o brasileirão, a gente provavelmente teria alguma queda assim de interesse, ficaria só os mais fanáticos mesmo. Agora, o Campeonato Alemão, que nunca teve um grande envolvimento com um grande público nacional, realmente perdeu espaço, e perdeu espaço porque a gente não valoriza a história do Bayern do Munique, a gente não valoriza a história do Borussia Dortmund, a gente vai atrás do Cristiano Ronaldo, onde ele estiver jogando, mesmo que seja no Alnasser, um time cuja minha história com ele, é só de lembrar a participação do Mundial de Clube de 2000, quando eles vieram jogar aqui em São Paulo, no grupo do Corinthians, que tinha o Raja Casablanca e o Real Madrid também, e naquela época a gente olhava para eles assim, que time amarelo é esse que está jogando com o Corinthians? É mais ou menos isso. Então assim, você vai torcer por aquele time amarelo que você viu jogar na Arábia Saudita, ou por aquele time rosa, camisa linda inclusive do Inter Miami, gostaria de ter uma na minha coleção, mas por causa do Messi, por causa do Messi, esses times não representam absolutamente nada na minha vida, e não representavam nada na vida de ninguém também até outro dia, então agora eles têm sim o hype da audiência. Estou revoltado porque a Arábia Saudita está tirando os principais jogadores da Europa? Nem um pouco, porque a Europa fez isso com a gente também. Então quando eu vejo alguns comentários na internet aí, das pessoas falando, ah, a Arábia Saudita está acabando com o futebol, meu amigo, não está não, tá? A Europa ajudou isso a acontecer, e com o dinheiro dos sauditas muitas vezes, do mundo árabe como um todo, eles tiraram esse dinheiro para tirar os nossos jogadores, para enfraquecer os nossos clubes, o poder financeiro dos europeus foi o que tornou a UEFA Champions League, esse campeonato que ela é hoje, claro, com muita organização, com ligas de clubes e tudo mais, mas esse poderio acabou praticamente com o nosso futebol por aqui, então quando eu vejo a Arábia Saudita tomando as estrelas deles, a única coisa que eu posso falar é, nossa, que pena. Então, o futebol da Europa agora que usa o seu dinheiro para se reconstruir, para formar novos jogadores, para trazer aí novos ídolos, que possam trazer audiência de outros mercados como o Brasil, que é um mercado bastante relevante. E o que você achou dessa mudança agora, das pessoas mais interessadas no campeonato saudita, do que no campeonato alemão, por exemplo? Deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião, onde você acha que vai a Bundesliga, se você vai assistir ou não ao campeonato saudita, agora na Band, no Band Esportes e também no canal Gold. E aí me fala também, você vai torcer por algum time? Já tem um time para torcer no campeonato saudita? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, tem um clube de membros também, com quatro planos a partir de R$ 2,99 por mês, se você quiser colaborar financeiramente para manter o nosso trabalho. Se não puder, só deixa o seu like, se inscreve no canal que é de graça, entra também lá no grupo do Telegram. Esse é o blog do Alan Simón, o canal da mídia esportiva. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho